Bom dia, saúdo ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, à rede das pessoas intersexuais, bem como aos representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a todos os representantes do Estado, da sociedade civil e da academia que estão reunidos hoje neste encontro. As preocupações com os direitos humanos das pessoas intersexuais são também uma preocupação para o meu mandato. As violações dos direitos humanos são perpetradas contra as pessoas intersexuais, com base, nomeadamente, nas normas sociais dominantes em matéria de sexo e gênero e na regulamentação da autonomia corporal. Essas semelhanças formam a base do ativismo conjunto entre defensores de direitos humanos que trabalham em questões de diversidade sexual e identidade de gênero e em questões intersexuais. Ao mesmo tempo, o meu mandato reconhece que, para abordar adequadamente todas as preocupações intersexuais em matéria dos direitos humanos das pessoas intersexuais, são necessários também outros marcos de referência, como, por exemplo, a questão dos direitos da criança e a liberdade de tortura ou tratamento cruel, desumano e degradante. Por conseguinte, a política do meu mandato trata esta questão como uma questão multidisciplinar e multimandato. É desde esta perspectiva que eu realizo o meu trabalho nesta matéria. A medida que se aproxima do ponto médio para a implementação da Agenda 2030, utilizei estes compromissos como ponto de entrada para analisar os progressos e os obstáculos no combate contra a discriminação e a violência relacionadas com a saúde. Meu relatório do ano 2022, por exemplo, ao Conselho de Direitos Humanos, inclui uma visão geral das barreiras discriminatórias, muitas vezes violentas, e os fatores estruturais de exclusão enfrentados pelas pessoas LGBT, bem como as pessoas intersexuais, que impidem o seu pleno gozo e o seu igual gozo do direito à saúde. O relatório traz uma lente de orientação sexual e identidade de gênero para os compromissos relacionados à saúde da Agenda 2030, com foco especial no Objetivo 3, identificando obstáculos e desafios para a implementação, bem como boas práticas por parte dos Estados e organizações da sociedade civil. Concluí delineando seis passos com base nas diretrizes Aspire de meu mandato, com o objetivo de tornar o compromisso da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás uma realidade para aqueles que enfrentam discriminação e violência com base na sua orientação sexual e identidade de gênero. Isto é um imperativo para alcançar o objetivo abrangente de realizar os direitos humanos de todos. Agora, bebês, crianças e adolescentes intersexo, são frequentemente submetidos a cirurgias destinadas a modificar a aparência de seus genitais e intervenções que equivalem, na visão do meu mandato, à violência de gênero e tortura ou a tratamento cruel, desumano e degradante. As consequências bem documentadas dessas intervenções incluem infertilidade, esterilização permanente, incontinência, perda da função e sensibilidade sexual e intervenções equivalentes a estupro. O Comitê dos Direitos da Criança e o Comitê contra a Tortura, assim como o relator contra a tortura e outros tratamentos cruéis dos humanos e degradantes, expressaram já preocupação com essas cirurgias, qualificadas pelo relator especial como mutilação genital. Meu mandato concorda com o relator especial e conclui que os Estados devem proibir todas as cirurgias medicamente desnecessárias em pessoas intersexuais, incluindo, evidentemente, os bebês e as crianças. Alemanha, Malta e Portugal já aprovaram proibições, assim como o governo do Estado do Tamil Nadu, em Índia, depois que um tribunal indiano decidiu que o consentimento do pai não pode ser considerado como o consentimento da criança. O Parlamento Europeu também condenou vehementemente essas cirurgias e encorajou os Estados-membros a adotar a legislação que proteja a integridade corporal das pessoas intersexuais o mais rápido possível. E por isso que Saúdo arresenta aprovação no Brasil pela Conferência Nacional de Saúde de diretrizes sobre o assunto, recomendando o fim dessa prática. Estou confiante de que isso será seguido nas políticas públicas de saúde do SUS nacionalmente. Além disso, espero também que essas diretrizes levem a uma revisão integral da Resolução 1664-2003 do Conselho Federal de Medicina, de modo a alinhá-la plenamente com o atual Consenso dos Direitos Humanos sobre o assunto. Desejo-lhe uma sessão de trabalho muito bem sucedida e garanto-lhe o apoio continuo do meu mandato. Estou muito obrigado. Adeus.